Bom dia, alunos do sexto ano. Boa tarde, alunos do sexto ano do B. Hoje eu vou gravar a nossa segunda aula do terceiro bimestre. Na primeira aula, nós analisamos e lemos alguns relatos de viagem. E o principal relato é esse do apresentador de TV, Zeca Camargo, que eu fiz a leitura na primeira aula. Nessa aula, eu vou explicar as questões do texto. E essas questões, vocês têm que fazer aí na casa de vocês. E nós vamos fazer a correção na live de quinta. Então, todas as questões que eu vou explicar aqui, vai ter a correção na live. Se você entender a resposta, tudo bem. Então, esse é o relato de viagem que nós lemos. Viva Timu, uma grande cultura que os incas combateram e dominaram. Nós fizemos a leitura. E agora, nós vamos lá para a questão dois. A questão um do livro, ela trata-se dos dois primeiros relatos das páginas, tá? Questão dois. Essa questão dois, está na página seis. Muito importante vocês acompanharem as páginas que eu estou falando no vídeo, para saberem aonde responder e do que eu estou falando. Então, vamos lá. Então, dois. Há no texto uma voz que conta a experiência de uma visita a Xanxan. Sobre isso, responda. Quem relata a visita a Xanxan? Quem relata é uma pessoa que fez a visita. Quem é essa pessoa? Letra B. O que se relata foi vivenciado? Pelo próprio narrador ou por outra pessoa? Como eu disse, relato de viagem geralmente é em primeira pessoa. Então, foi vivenciado por quem? Pela pessoa que viajou. Então, é pelo próprio narrador. Letra C. Copie um trecho do texto que justifique sua resposta. Vocês vão copiar um trecho do texto que justifique o fato de estar na mão em primeira pessoa. Questão três. Com que finalidade e para quem esse texto foi escrito? Quatro. Quanto tempo durou a visita relatada nesse trecho? Ele separou mês por dia. Então, preste atenção lá no tempo que durou. Na questão cinco, tem a foto, né? Aqui na foto, vou te mostrar para vocês. Tem a foto. Patrimônio histórico, Machu Picchu e Xanxan. Vocês podem perceber aqui que Xanxan é construído por muros de barros. Isso que torna ele atrativo, que torna ele interessante e também o patrimônio histórico. Então, nessa questão, vocês vão ler esse trecho. Na questão cinco é o trecho. Pensou em patrimônio da humanidade no Peru? Pensou em Machu Picchu, certo? Certíssimo. Mas e Xanxan? Já ouviu falar? Pois então, dos dez patrimônios da Unesco, nesse paizinho, Xanxan é um dos mais desconhecidos e talvez um dos que mais precisam de atenção mundial para se preservar. Por isso, essa foi a nossa escolha. O objetivo desse relato é divulgar outro patrimônio histórico desconhecido que se chama Xanxan. Letra A. Nesse trecho, o narrador dirige-se ao leitor. Sublinha a questão que isso ocorre. Quando que o narrador dirige-se ao leitor como se ele estivesse conversando comigo? Letra B. Que palavras evidenciam esse diálogo? Apresenta, né? Você vai colocar, quando você retira do texto, você vai colocar as palavras entre aspas. O narrador faz algumas perguntas ao leitor. Na primeira situação, ele responde pelo leitor. Certíssimo. Quanto à pergunta, se havia pensado no Atipidio? Já em uma segunda pergunta, já ouviu falar em Janxan? A resposta fica implícita. Que resposta ele imagina quem receberia no leitor ao ele fazer essa pergunta? Se é um patrimônio da Unesco desconhecido, obviamente ele receberia a resposta não, né? D. Como você chegou a essa conclusão? Aí vocês colocam a resposta pessoal de vocês. Na página 7, eu não vou mostrar todas as páginas, porque aqui aparece a resposta, não é mesmo? Página 7 do livro didático. Os itens E e F referem-se a um trecho dos 10 patrimônios da Unesco nesse país vizinho. Os itens E e F referem-se a esse trecho aqui. Questão E. Qual é o referente da inscrição nesse país vizinho? De qual país eles estão falando? Nesse trecho é uma referência a outro país que não está evidente no texto. Que país se trata? Ai professora, não entendi. Mas tem que ler novamente o texto. Uma, duas, quantas vezes forem acessadas. Gente, segundo o crevimento, por que se escolheu falar de Xanxã? Isso eu já expliquei. Foi escolhido o tema Xanxã porque é um patrimônio desconhecido. Questão 6. Qual é a principal característica da arquitetura de Xanxã que chamou a atenção do autor? Essa principal característica vocês podem analisar aqui nessas imagens mesmo. Nessas imagens mesmo de por que que chamam a atenção. 7. Segundo informações do quinto parágrafo, quais são as maiores ameaças a Xanxã? Se está falando aqui do parágrafo, vocês vão lá no quinto parágrafo do texto e vão pegar as informações. 8. Releia o trecho. A questão 8 é o trecho aqui. Quando você fala de trecho, você vai analisar isso, vai interpretar isso, ok? Já era fim de tarde, sai esteve do Brasil, mas a conexão em Lima foi demoradíssima. Mas resolvi pelo menos dar uma olhada rápida no patrimônio levado pelo nosso motorista local. Letra A. Lendo esse experimento é possível afirmar que o autor escreveu o relato após o passeio percorrido? O relato foi escrito pelo autor do último passeio? O autor registra o que planeja fazer? Marca X lá. Dá a resposta certa. Letra B. Que palavra do texto pode confirmar sua resposta? Explique-a. O uso da palavra mais indica uma relação de entre as orações, já era tarde, desculpa, entre as orações, já era fim de tarde e resolvi pelo menos dar uma olhada no patrimônio. A palavra mais indica oposição. Como eu expliquei isso, eu vou dar essa resposta. A palavra mais indica oposição. Letra D. Uma das características dos relatos de viagem é apresentar indicações precisas de tempo e lugar. Grite as indicações do texto. Copie as indicações do lugar. As indicações do tempo vocês vão sublinhar e as indicações do lugar vocês vão copiar e, óbvio, vão colocar entre aspas que vocês retiraram do texto que não foi vocês que escreveram. Beleza? Vamos lá, então. Presente e história. Presente e história. Esses boxes são muito interessantes. Sempre seja um marca-texto em mãos para vocês sublinharem o que é importante. Quando se trata de presente histórico, da explicação do box, que eu chamo de quadro cinza, fala o seguinte. É próprio de narrativos e relatos o uso de presente ao referir, o uso do presente, ao referir-se a eventos passados. É o chamado presente histórico, ou presente narrativo. Ele tem o efeito de realçar os acontecimentos, a fim de que o leitor tenha a impressão de estar observando o acontecimento enquanto se é eleva, e não como um fato acabado no passado. O objetivo desse presente histórico é você achar que você está vivendo a história, vivendo a viagem. Questão 9. Embora o autor relata os fatos ao qual serem acontecidos, predomina o trecho lido no tempo presente. Por que isso acontece? Aí vocês vão ter que ler essa justificativa e responder essa questão 9. Questão 10. O parágrafo inicia com o narrador expondo sua impressão sobre a cidade e o truídeo, a qual define como curiosa. No texto, esse adjetivo tem sentido equivalente ao da palavra, a palavra corresponde. Lembrando que estou na página 8 do livro didático. Questão 11. Há outro momento no texto em que ele expressa uma avaliação. Grifio. Ele está avaliando o local. Doze. O narrador compara a cidade peruana e as cidades brasileiras. Essa comparação evidencia que a cidade peruana e as cidades brasileiras têm características semelhantes ou diferentes. Copie no texto o que há em comum, segundo ele, entre as cidades. Aí vocês vão lá no texto ler novamente, como disse, sempre tem que realizar a leitura. E confiar essa parte que comprova se há semelhanças e diferenças. Questão C. Pela descrição que há no parágrafo que trata-se de um grande centro urbano ou uma cidade interiorana. Hum, essa resposta está bem implícita no texto. Agora nós vamos para a página 9 do livro didático. Estejam lá para a página 9. O lápis e balacha em mãos, porque daí vocês vão ver a explicação da professora e já vão respondendo. D. Essa comparação não se dá com as cidades tais como estão hoje. Justifique sua afirmação. 13. As questões anteriores enfocam a subjetividade. Porém, ainda que tenha função de relatar experiências pessoais, o relato de viagem também traz informações sobre locais visitados, sua gente e cultura. Nesse texto há várias informações sobre Xanxã. Indique três delas. Vocês vão lá no texto ler novamente. Vão pegar três informações sobre Xanxã e indicar. Vocês podem separar por ponto e vírgula ou colocar entre aspas as informações que vocês pegaram no texto. A questão 14. Com que intenção o sinal de potosão for usado no fragmento de seguido? Ai, vocês vão ver. Por que as aspas foram usadas, por que os parênteses foram usados e por que o travessão? As aspas são usadas geralmente para indicar uma palavra no sentido convencional ou para retirar um trecho que não vai ser que escreveu. Os parênteses, para separar uma explicação que não estava lá, que você gostaria de colocar. E a travessão separa um documentário no restante do período. Questão 15. Relia atrás. Na questão 15 tem um QR Code para vocês analisarem aqui. Isso aqui é importante. Se vocês tiverem no livro de vocês, vão fazer umas questões em meio dos QR Codes. Isso ajuda bastante. Relia atrás. Um pequeno exército de operários e arqueólogos parece retocar constantemente as paredes. Não só os grandes muros, que guardam enormes e amplas praças abertas, mas também as cercas baixas de barros que cortam os antigos espaços urbanos num desenho de losanos que se estende por metros e metros. Letra A. Com que sentido a palavra exército é usada no texto? Aí tem uma flechinha lá apontando para o sentido denotativo e sentido conotativo, certo? Vamos analisar lá. O sentido denotativo e sentido conotativo. Nem sempre uma palavra é usada com seu sentido básico denotativo. Em determinados contextos, ela pode ter seu sentido alterado ou criado. Isso é observável só em textos literários. Ou seja, quando uma palavra é usada com sentido diferente, ela tem um sentido figurado. Por exemplo, ele tem um pequeno exército de operários e dizia que é muita gente, né? Que ele usou no sentido não do exército brasileiro, por exemplo, né? Que é o sentido denotativo. Ele usou o exército no sentido configurado. No sentido figurado quer dizer que tem muitas pessoas. Letra B. Qual é a citagma com função de sujeito da forma verbal parece? Ah, eu não tinha que achar a forma verbal parece lá no trecho, né? Então, na questão 15, vamos lá. Quem parece? Achamos a forma verbal aqui? Parece. Quem parece? Um pequeno exército de operários e arqueólogos. A positagma nominal é o sujeito, é aquele que realiza a ação. Quem realizou a ação de parecer foi um pequeno exército de operários e arqueólogos. Tudo isso é citagma nominal. Tudo isso é sujeito. É grande, eu sei, mas é tudo isso. Se vocês não colocarem isso, é errado. Aponta o núcleo do citagma indicado no item anterior. Agora, o núcleo tem uma palavra só. Qual é a palavra que o tirar perto do sentido? A palavra que o tirar perto do sentido é o substantivo. Então, aqui nós temos exército, operários e arqueólogos. Então, nós estamos se referindo a exército. É disso que nós estamos falando. Então, esse é o substantivo. E também o núcleo do citagma. Agora, nós vamos para a página 10, na questão D. Até a letra D, nessa aula. Compare a frase original com a reescrita, na qual se excluiu o substantivo exército. E foram feitas alterações. Operários e arqueólogos parecem retocar constantemente as paredes. Não só os grandes muros. Que guardam enormes e amplas praças abertas. Mas também as cercas baixas de barras. Que cortam os antigos espaços urbanos. No desenho de losangos. Que se estendem por metros e métodos. Qual o sujeito da forma verbal que parece na reescrita? Vamos deixar o verbo, então, nessa questão, né? Vou deixar isso que eu dedico aqui, que vocês vão ver as respostas. Parece é um verbo. Por quê? Você está falando do sujeito da forma verbal. Quem é realização de parecem? Parecer. Que realização? Operários e arqueólogos. Esse é o sujeito. O sujeito é aquele que é realização. E também é aquele que está se falando na oração. Então, entre aspas, operários e arqueólogos. Aponte os núcleos do citágeno indicados no livro anterior. Os núcleos do citágeno são os substantivos. Nesse caso, é o sujeito oposto. Tem dois substantivos. Aponte esses substantivos entre aspas. Qual a diferença de sentido entre o trecho original e o trecho reescrito? No original, ressalta-se a ideia de coletivo. Na execução de ações. E na reescrita, a ideia de conjunto. Essa é a diferença. Beleza? Essa é a nossa aula 2. Então, faça essas atividades a partir dessa explicação. Leiam várias vezes o texto. Não só a minha leitura. E nós corrigimos isso na hora. Ok? Até a próxima aula.